Olá, muito bom dia para todos vocês, é claro, sempre acompanhando, assistindo a Ateliê na TV, como é gostoso começar mais um programa onde ela está de volta. Camila Martins para ensinar para vocês uma linda bolsa, envelope de patchwork, trouxe belíssimas peças, o nosso cenário está colorido, está muito bonito, já vai ligando para todo mundo e avisando que a Camila está aqui com uma peça exclusiva para o nosso programa, deixa eu dar um beijo, bom dia Camila. E bolsa sempre faz sucesso, né? Com certeza, né? Essa é um pouquinho menor, mas dá para levar bastante coisa. O essencial, só o essencial. Só o essencial, mas de repente com a mesma sugestão, aumentando as medidas, eu posso fazer uma bolsa maior, né? Sim, sim, pode adaptar e fazer um pouco maior. O legal é que você trouxe outras bolsas também, né? O pessoal que trabalha com patchwork, que pedem de bolsa aqui no nosso programa, acredito porque bolsa deve ser mais simples, fácil de vender também, uma peça vendável, né? É, e mulher, você sabe, né? Uma só não adianta. Tem que ter uma com várias cores, vários modelos, tem aí organizador de bolsa, bolsa lateral, clutch, tem várias sugestões. Como nós estamos ao vivo, hoje eu quero muitas mensagens chegando no nosso Facebook, principalmente você que gosta do patchwork, me conte a cidade de onde você está assistindo o nosso programa, o que você achou das peças da Camila e se tiver alguma dúvida, não hesite mandar a sua pergunta, né? Se der tempo a gente tira essa dúvida ao vivo com a professora Camila, já já vou falar do nosso dia de amanhã, que é o dia especial do ateliê de tecidos, Natura Sul vai parar de novo com mais de 15, 20 professores amanhã com aulas demonstrativas o dia inteiro, vou passar o endereço, vou passar o endereço do chá da tarde de hoje da Regiane Bopré, daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre os nossos eventos. Como é que eu começo a nossa aula? Eu vou passar aqui basicamente as medidas, mas o pessoal de casa não se preocupe que isso vai estar no site, com passo a passo, tudo ok, tá? Então, pra parte de baixo, onde eu tenho o destaque ali, ó, que na nossa peça original é amarela, eu vou precisar de dois tecidos de 14 por 30, 30 vai ser a lateral da nossa bolsa, tá, Doutor? Ela vai terminar com uns 28, 29 centímetros, mais ou menos. Então, duas vezes de 14 por 30, uma vez 15 por 30, tenho aqui 5 centímetros de largura por 10 que é nossa alça, pra forro 30 por 36 duas vezes, tá? A parte de baixo, a parte interna que a gente não vê, 23 por 30 e o que seria a bolsa que ela dobra em si, ela tem 38 por 30. Eu vou precisar de dublado ou nylon acoplado, cada região é tratado de uma forma, dos dois tecidos estampados e pro bolsinho da frente, tá? Vamos começar? Eu fiz aqui, ó, vou fazer um ponto decorado, vou quiltar essas três peças que tem o nylon acoplado. Por que que eu tô utilizando o nylon acoplado, Doutor? Porque ele tem um melhor caimento. Como eu tenho uma bolsa que ela fica dobrada, ela tem que ter uma leveza, ela pode ficar aquele negócio grosseiro, tá? Então, marquei aqui, ó, aleatoriamente, pego um ponto decorado bonito da nossa máquina e vou fazer um quilte. Aqui eu tô fazendo um quilte reto, tá? Poderia ser quilte livre, qualquer tipo. Aí fica gosto do pessoal de casa. Ok? Já tenho esse passo aqui mais adiantado, ó, por conta do nosso tempo. O que que eu vou fazer? Vou pegar os meus três tecidos pequenos, que é 14, 14 e 15, e já vou colocar aqui na minha bolsa. Vamos colocar o zíper, Doutor? Vamos lá, o pessoal tem dúvida no zíper. Vamos prestar atenção no zíper, hein, meninas? Então, ó, a parte de baixo, que é o meu bolsinho, direito do zíper, aqui eu tô usando o zíper de metro, porque eu vou colocar um cursor diferente, e minha parte menor, que tem 23 por 30, pelo lado avesso. Aqui, ó, dá pra ver que esse material já tá quiltado, não sei se dá pra ver bem, não, no vídeo. Tá? Vou usar meu calcador de zíper, todo mundo já conhece. É legal que essa sapatilha facilita, né? Sapatilha de zíper, isso. Muito fácil de trocar. E ela já traz aqui a medida certinha do meu zíper, ok? Tô, volto aqui pro meu... Tava no ponto decorado, então volto aqui pro meu ponto reto. E a medida da sapatilha é exatamente a margem que eu tenho do zíper, isso facilita muito. Ó, só seguir aqui no guia. E... Legal, porque o zíper se utiliza muito, ele é necessário, bolsa, e é o mesmo processo, mesmo se a peça, ela é menor, né, Camila? Justamente. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, e vou colocar a parte do forro, do bolso. Vou fazer a mesma coisa que eu vou ter aqui o meu bolso. Coloco aqui, ó, o alfinete com o meu forro. Que esse forro aqui, lembra que ele tem 15 centímetros? Porque depois que eu costuro, ele fica mais curto. Então, alfineto e máquina de costura, ok? Mesma coisa. Já tenho aqui esse passo mais adiantado, ó. Minha bolsa ficou assim, ó. Então, eu tenho aqui aquele primeiro zíper. Ó, aquela parte maior. Por que que ela tem que ter 15 centímetros? Porque como eu costurei ela em cima, ela ficou pra cima do zíper, ó. Na hora que eu dobro, ela tá aqui certinha, com o meu material de 14 centímetros. Ok? Agora, vamos colocar a outra parte. Que seria o corpo todo da bolsa e aquela parte do tanque dobra. Que lindo esse tecido também, né? Ficou bem bonito. Aqui, ó, como o meu tecido tá predominante preto, eu coloquei um zíper preto, tá? Mas poderia ser o mesmo aqui de baixo. Como eu comprei ele de metro, posso colocar da forma que eu quiser. Coloco aqui aquele forro, ó. Que lembra que é de 30 centímetros. Por 36. Alfineto. Alfineto bêndol, tá? E aqui, ó, vou passar a costurinha, tá? Pezinho de zíper também, doutor. Repara que quando ela coloca a sapatilha, ela segura o zíper, ó. Isso. E se eu passar o dedo aqui, ó, eu tenho o dente do zíper, eu tenho ele aqui. Então, eu tenho exatamente onde tá costurando. Pra você que tá assistindo o nosso programa, estamos ao vivo com a professora Camila Matins. Uma linda bolsa, bolsa envelope aí, pra você que quer dar de presente, pra você que quer fazer pra ganhar dinheiro. Sugestões aqui no nosso programa. Já vai ligando pra todo mundo e avisando que a Camila está aqui ensinando essa linda peça. Ó, coloquei aqui, já tenho o meu primeiro forro. E aquela parte, ó, vou colocar aqui. Sempre o zíper fica com o direito da minha peça, tá? Direito do zíper com o direito da peça. Vou fazer isso e colocar a outra parte do forro. Nesse caso aqui dessa bolsa, trabalhar com o zíper de metro é bem mais fácil, tá, doutor? Porque o cursor não atrapalha. Como eu tenho várias colocações, facilita um pouco. Nada impede o pessoal em casa de trabalhar com o zíper normal. Aí, a dica é usar um zíper maior. Um pouquinho maior do que o tamanho da peça. Então, se minha peça tem 30 centímetros, compre um zíper de 35, 40. A diferença é centavos entre essas medidas. Então, o trabalho que você não vai ter, a facilidade que você vai ter em trabalhar com um zíper maior, acaba compensando. o preço é... Essa é a economia, né? Isso. O preço acaba sendo mínimo. Vou ajustando aqui, ó, o tecidinho. E já tenho aqui... Minha bolsa. Ó, as camadas parece um livro, né? Se eu reabrindo assim... É, tô folheando, né? As camadas, né? Então, eu tenho aqui, ó, minha bolsa já com forro. Vamos rebater essa costura aqui também, tá, doutor? É importante rebater a costura, porque na hora que você tá abrindo ou fechando o zíper... Ela dá uma assentada também, né? Isso. E não embola o forro no zíper, tá? Já tenho aqui, ó, a minha peça e eu trouxe esse passo mais adiantado. Aqui já é hora de colocar o cursor, tá? Coloquem os dois cursores. Tem sugestões, ó, tem vários modelinhos e eu vou usar esse daqui que é ouro velho. Aliás, todas as ferragens dessa bolsa, dessa que eu vou montar agora, vai ser ouro velho. Lindo esse ouro velho também, né? Fica bem bonito e dá um ar de sofisticação na peça, né, doutor? Valoriza, né, o trabalho, né? Porque... Valoriza e enriquece, né, a peça. Lembra que eu falei da alça? Ela tem cinco centímetros. O que que eu fiz? Costurei a lateral, direito com direito, desvirei e rebati aqui a costura, ó. Dá pra perceber? Tá rebatida a costura. Reservo, tá? Aqui eu tenho duas alças, então já tô fazendo aqui pela metade, ó. Tá? E vamos fazer a colocação do botão? Eu montei um gabarito de seis centímetros por quatro de altura. Então, o que que eu vou fazer? Vou alinhar aqui, ó, doutor, na parte inferior da peça, bem aqui na linha do zíper, ó. Deixa eu fazer desse lado que eu acho que ficou mais fácil. Dá pra ver? Ó, alinhei aqui bem na linha e vou fazer a marcaçãozinha aqui, ó. Vou só fazer uma bolinha. Uma de cada lado. O meu zíper de pressão e mantado de pressão, eu tenho aqui, ó. Ele tem as duas partes. Cadê a outra parte? Bom, deve estar por aqui. E ele vem, ó, com essa chapinha atrás. O que que eu faço? Exatamente onde eu marquei a bolinha, ó. Que é a minha medida, isso. Que é o macho e firme, né? Exatamente onde eu marquei minha bolinha, ó, eu faço os risquinhos. Tá? Então, esse botão, é legal que ele já vem com a marcação certinha. O que que eu vou pegar? Separo aqui o forro, ó, do meu bolso. E com desmancha a casa, eu vou furar exatamente na marcação que eu fiz. Não a do meio, tá? Só as laterais. Dos dois lados. Isso pro botão da parte de baixo. Ó, na... Enquanto ela vai colocando aqui, ó... Bom, pode terminar o botão. Termina o botão pra não confundir o pessoal, ó. Só vou avisar, sim, que na parte de baixo, eu coloco a parte do botão que é mais gordinha. Tá? Que é onde eu não tenho tanta pressão. E na parte de cima, aquela... a parte do botão que é mais achatada, ó. Que eu nunca sei qual que é o macho e qual que é a fêmea. Então, o mais gordinho e o mais achatado. Ok? Coloco aqui. E aquela chapinha que eu usei pra fazer o gabarito, encaixo aqui e com o auxílio de um alicate, dobro isso daqui. Ok? Seu gordinho e macho, né? Geralmente, né? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar rapidinho. Nós falamos das sapatilhas, né? Você utilizou as sapatilhas pra pegar zíper, né? E tem sapatilha walking foot, pregar botão. São diversas sapatilhas que nós temos aí pra oferecer pra todos vocês que acompanham o nosso programa. E o interessante dessas sapatilhas, a gente vem falando muito desses acessórios, é que eles servem até em máquina de costura mecânica e não necessariamente a máquina tem que ser a da cinja. Pode ser qualquer máquina. Nós temos diversos DVDs mostrando os detalhes dessas sapatilhas. Tem o DVD da Camila Martins, tem da Lia Pavão, tem do Ataíde de Pizal, tem da Priscila Muller, diversos professores. Pra você adquirir agora mesmo o seu DVD com as suas sapatilhas, 0 operadora 11 38 88 1300. Não esquecendo que essas sapatilhas têm como objetivo melhorar o seu trabalho artesanal, fazer com que você tenha uma costura exclusiva. Se você, sim, está à procura de uma máquina, doutor, eu preciso de uma máquina de costura. A máquina é essa aqui, ó. Singer Petwork. É lançamento, é novidade. Um ano de garantia da Singer em todo o Brasil. Olha só, 91 pontos decorativos. Ela tem aqui o retrocesso, o pará de agulha na própria máquina, estar stop, você não precisa do pedal pra costurar. A máquina também acompanha o pedal. Já vem com um mês extensora pra aumentar a sua área de trabalho. E olha só quantas sapatilhas você irá receber junto com a sua máquina, sem falar do kit de agulhas, e mais quatro DVDs, além das quatro revistas de Petwork. É pra que você já saia fazendo belíssimas peças. Eu tenho falado da oportunidade ao adquirir essa máquina, que vem com essa capa linda e poderá ser parcelada em até seis vezes sem juros no seu cartão de crédito. O pessoal de São Paulo já sabe. É só ir lá na rua Turiaçu 1267, em Perdiz. Lá em Perdiz, na Turiaçu 1267, você retira a máquina na hora, as sapatilhas na hora, e é lá que será a nossa festa, o dia do ateliê. Amanhã, na quarta-feira, já já vou passar o endereço e os horários. O que eu quero explicar pro pessoal também, né, Camila, é o curso de capacitação, né, que vai ser este sábado, né? Sabadão. Eu queria que você explicasse como é que vai funcionar o curso de capacitação e quais são essas duas peças, como é que funciona? Olha, eu uni o útil ao agradável. Aliás, hoje, acho que eu tô dando uma aula do drama das meninas, né? A primeira é zíper, que a gente tá mostrando aqui, que é super fácil. E a segunda coisa, etaflom. O pessoal tem trauma de trabalhar com etaflom, que é o material que fica internamente na bolsa térmica, na lancheira. Eu vou abrir. Que é pra manter a temperatura. Ó, vou mostrar aqui dentro. Dos alimentos. Ou mantém ele gelado ou quente. É um verdadeiro drama trabalhar com etaflom. Mas, num sabadão, creio eu, ensolorado, a gente vai se divertir e eu vou mostrar todos os segredinhos. Super fácil de como costurar esse material. Vamos fazer as duas bolsas? Aqui também, né? Vamos sair com as duas peças. Ó. Eu falo que uma é individual e a outra é família, né? Uma é tamanho individual e outra é tamanho família. Você vê essa preta? Nem parece que é lancheira, né? Nem parece que é uma bolsinha térmica. Pessoal, se estiver andando na rua, não percebe. O curso com a Camila Martins é este sábado aqui em São Paulo, Natura e a sua imperdiz. Pra você se inscrever, vai sair com as peças prontas, com muito aprendizado. É o 011-3888-1303. Agora sim, vamos voltar pra nossa aula. Quero mostrar ainda os detalhes de toda essa peça. Vamos lá. Na parte... Coloquei aqui os botões da parte inferior. Na parte superior, doutor, a única diferença, ó, é que eu tirei um centímetro da medida. No gabarito, eu já deixo as duas marcações, tá? Então, ao invés de marcar com quatro centímetros, eu marquei com três. Por que que eu não deixo com quatro? Porque quando eu fecho ela aqui, ó... O meu tecido de baixo, que é um tecido contrastante, ele tem que ficar em evidência. Se eu marcar com quatro, ele vai sobrar bem pouquinho. E aí, não destaca tanto a peça. Tá? Então, feito isso, com ela aqui dobrada, ó... Já encaixadinho, eu tenho a marcação de onde vão as minhas alças. Dependendo da argola, da alcinha que vocês comprarem, ó... Tem algumas que têm abertura. Dá pra mostrar? Não sei se dá pra ver o vinco aqui, ó... Tem algumas que têm abertura. Tem outras que não. Então, se não tiver... Porque aqui, como a minha tem, eu vou usar um alicate pra encaixar a alça posteriormente, tá? Se a sua não tiver, o que que você faz? Já encaixa a argola aqui, ok? E como eu vou saber qual que é a altura? Exatamente onde tá a dobra. Tá? Normalmente fica de 14 a 15 centímetros de altura. Venho aqui, ó... Coloco a alça. De tecido. Dos dois lados. Cuidem pra que fique da mesma altura, tá? Porque senão a bolsa fica torta. Deixa eu ver se tá fechado, tá fechado. Encaixo aqui, ó... E alfinete, certo? Costumo dizer que alfinete e ferro... Sem ele nada somos. Passo aqui uma costura de segurança. Tá aqui com o meu focador de zíper. Vou colocar a sapatinha normal. Vou passar uma costura de segurança. Lembrando, Doutor, que costura de segurança é aquela bem rente à minha lateral. Não é pezinho de máquina, tá? Por quê? Não pode aparecer depois. Coloca dos dois lados. Atentem pra questão da alcinha, tá? Da argola. Porque se não tiver... A opção de você abrir, você tem que colocar ela nesse momento. E a Carla te pergunta assim, tava perguntando, pode ser feltro? Porque na minha cidade não encontro manta. A Carla falando aqui, a Vera Lúcia mandando beijos de Campinas, Eulália, a Thelma como sempre, Maria Aparecida, a Dida de Pirituba, a Atelier, a Maria Santos, a Cláudia, a Isabel. Olha, são muitas mensagens do Brasil inteiro. Pode ser feltro, Camila? Pode, pode ser feltro. Eu só não posso ter um material duro e que não dê, assim, ó, um caimento. Porque imagina que você tá andando com um tijolo do lado, se ela estiver com uma R1, uma R2. Ela tem que ser flexível. Tem uma outra também que é lançamento, que eu não me lembro o nome agora. Estruturado? É, parece... lembra o feltro, mas não é. Até é recente. Também pode ser aquela. Ela tem que ser fininha. A manta pérola, que a gente usa bastante, também pode ser. Tá? Só não procurem usar a R1, porque não vai ficar bom. Um feltrinho mais encorpado pode até ser. É, lembrando que não pode passar o ferro no feltro, tá? Então, eu tenho aqui, Dotan, já botão, os cursores, alça colocada. Agora é a hora de fechar essa peça. O que que eu vou fazer, ó? Coloco direito com direito. Do forro e da frente da minha bolsa. Vou alfinetar aqui, ó. Alfineto bem, esse bolso tem que tá aqui pra baixo, ó. E aí, vou costurar toda a volta. Exceto... Aqui, ó, no forro, eu deixo uma abertura. Como essa bolsa tem bastante zíper, vamos deixar uma abertura de pelo menos 10 a 12 centímetros. Pra quê? Pra facilitar... E eu desvirar essa peça. Ó, cuidem aqui pro zíper ficar alinhadinho. Na hora de alfinetar. Bastante alfinete. É, Rita de Vitória Espírito Santo, Cícera de Vila Formosa, Diolene, mandando um beijo, falou que as suas peças estão maravilhosas. A Vera Lúcia, a Débora Figueiredo, a Santos Roseli, olha só, a Sônia Santos também. Vânia, mandando, falou que você é ótima. Não tem como não aprender com ela, doutor. A Claudete te dando parabéns. Eleonice, a Maria, falou que você manda muito bem, dá até vontade de iniciar a explicação. Cristiane do Rio de Janeiro, Ana Oliveira com a cachorrinha dela e Mogi assistindo. Bertioga, Mônica, a Vera Lúcia, Talita, Maria dos Santos, Cátia. Nossa! Muitas mensagens aqui chegando, parabenizando você pelas peças. Muito legal, fico feliz. Então, doutor, ó, alfinetei toda a volta, deixei a abertura, onde tem a abertura, dou um retrocesso, ó. E vou costurar toda a volta da minha peça. Ok? Vou simular isso daqui, só o início, porque é muito grande, né, pra gente fazer ao vivo. Já tenho esse passo aqui mais adiantado, ó. Então, costurei toda a volta. Deixei a abertura aqui, corto os cantinhos, ó, Doutor, corto os cantinhos aqui, tá? Pra não ficar embolado. E vou desvirar a minha peça aqui pela abertura. Pego a minha ponta mais longe, seguro com o dedão, ó. Segurei aqui e desviro. E aí já tá nascendo mais um projeto. Fica todo mundo na expectativa, né? Essa hora, né? Será que deu certo? Será que deu certo? Como é que ficou? Com o palitinho, ó. Ajudo aqui, assento toda essa costura. Ó, onde tem a colocação de zíper. Assento bem bonitinho. Fecho essa abertura aqui, né? Como é interna e ela tá dobrada, eu posso costurar direto na máquina. Jogo aqui pra dentro, ó. E aí, dobrando, tá prontinha. Olha que linda a peça da professora Camila Martins. Pessoal que tá acompanhando o nosso programa, eu queria que você, novamente, explicasse do curso de capacitação, que é este sábado agora, né? Aqui estão as duas peças, né, Camila? E você falou do lance do térmico, que é pra levar comida, mantém a temperatura, né? Que foi a sugestão das duas peças, tem o térmico, né? Sim, as duas peças são bolsas térmicas, que é, o material chama-se etaflom, que nós utilizamos, né, pra manter aí a temperatura dos alimentos líquidos. E é o que a gente, a proposta, né, de sábado, garanto que as meninas vão adorar. Vou até abrir aqui pra mostrar. A gente viu a Luna que rasgou o material, tá, Doutor? Ficou nervosa costurando. Não, e são peças que têm muita procura hoje, né? O pessoal quiser aprender pra vender também. E mesmo o pessoal de vida saudável, né, não quer tanto comer lanche de rua, essas coisas, quer levar o seu próprio lanchinho, própria comida. Maridão, né? Maridão, fazer pro maridão. Ó, aqui também ele tem aqui, ó. Vai ser bem legal, uma tarde, um dia todo, né, bem produtivo. E na tarde a gente vai estar com certeza com essas duas peças finalizadas, as meninas felizes, com sorteio, brinde, bastante bagunça. A Camila, nas aulas dela, ela faz esse sorteio, o pessoal sai com a peça pronta. O curso é este sábado, últimas vagas aí, pra você ainda participar desse curso com a professora Camila Martins. Vai sair com as duas peças e com muito aprendizado. Amanhã é o dia, né, hoje, esse curso é sábado, mas tem curso amanhã com a professora Cida, né? Tem a peça da Cida pra gente mostrar aí? Uma peça linda, que a professora Cida Frias vai ensinar também no curso de capacitação. O legal é que são até seis horas de aula pra você aprender realmente, sair com as peças prontas, com muito aprendizado. É muito legal essa interatividade do pessoal junto com os nossos cursos de capacitação. E já que estamos falando de capacitação, amanhã vai ser o dia do ateliê. O dia do ateliê especial tecidos. Na rua Turiaçu, 1267, dia do ateliê especial tecidos. Olha só quantos professores estarão lá na Turiaçu. Maria Adna, o Afonso, Renata Silva, Denise, Silva Torres, a Dona Fran, Solange Adams, a Joana Espera, Juliana Viegas, a Márcia Marcão, Isamara Custódio, Priscila Mula, Lígia Santana, Dalila, Patrícia Godoy e Elisandra Sobral. Fora os outros professores que não estão atualizados. Serão quase 20 professores com aulas demonstrativas o dia inteiro, gratuitamente, na rua Turiaçu, 1267, em Perdiz. A gente pede para que você traga um quilo de alimento não perecível, para a gente fazer essa festa ficar mais linda. Posso chegar a qualquer horário? Pode. É das 9 até as 17 horas. Você escolhe o horário que quer chegar e vai aprender muito lá na Turiaçu e, claro, que estarei presente todo dia lá. Ó, queria mostrar aqui essa máquina aqui, porque a Camila está utilizando esta máquina, que é a Singer Petwork. Muita gente pergunta, doutor, mas por que você fala tanto da Singer? Porque é uma máquina exclusiva, é uma máquina com 91 pontos decorativos. O pessoal que está acompanhando o nosso programa, é um investimento que você vai fazer num bem que vai durar muito tempo. Tem o ano de garantia, tem aqui a parada da agulha na máquina, tem o retrocesso, o Star Stop, que você não precisa do pedal para costurar. Vem com mesa extensora. Olha só quantas sapatilhas já acompanham a sua máquina. Olha só, tudo isso vai parar na sua casa. Não esquecendo que ao adquirir conosco, receberá os 4 DVDs, kit de agulhas e mais 4 revistas, além dessa capa linda que vem com a máquina. Se você está à procura de uma máquina eletrônica, é essa aqui, ó. Singer Petwork. Lembre-se disso, hein? Porque hoje é o sonho para quem trabalha com costura. E as sapatilhas também poderão ser adquiridas separadamente. Olha só o pessoal que gosta de utilizar as sapatilhas. Não esquecendo, né, que esses acessórios servem até em máquina de costura mecânica e não necessariamente da Singer. E aí nós temos diversos DVDs, um deles com a própria professora Camila, mostrando como utilizar esses acessórios na máquina de costura. 0, operadora 11, 3888-1300. 3888-1300. Amanhã eu mostro os produtos da OK Square Booking, porque não deu tempo da gente mostrar, né? Amanhã eu mostro os produtos da OK Square Booking, porque a gente precisa só mostrar o finalzinho, né? Só falar da alça. Aqui, como a gente mora em São Paulo, tem facilidade, eu procurei colocar essa alça de couro. Quem não tem, pode fazer alça de tecido, com o próprio tecido da bolsa, tá? Se você for colocar um regulador de alça, essa tirinha de couro ou a própria alça vai ter que ter um metro e meio, tá? Se não, se ela não tiver o regulador de altura, um metro e vinte já é suficiente, tá? Na peça do programa eu coloquei com argola, aqui eu deixei sem, porque essa tem abertura, ó. Abro com alicate, encaixo aqui e é só sair desfilando. Que lindas peças! Parabenizar aqui mais uma vez a Camila Martins. Queria passar o Facebook dela, né? Que é o facebook.com barra Luca com dois Cs Pet. Luca Pet com dois Cs, que é o filho dela, Luca, né? Deve estar na escola agora, né? Não, tá assistindo. Tá assistindo? Ele entra às 11 em todo o tempo. Manda um beijo pra ele. Beijo, filhão. Ah, o Luca tá assistindo. Luca Pet. E o telefone da Camila, que tá com a Ateliê na Penha, né? 0, operadora 11, 981-67-278. 981-67-278. Trazendo peças alegres, deixando o nosso cenário muito colorido. E não posso esquecer que hoje à tarde, ó, eu estarei no Ateliê da Regiane Bopré, lá pra um chá. Pessoal da Zona Norte, aí, ó. Avenida Ataliba Leonel 3111. Avenida Ataliba Leonel 3111, o Ateliê da Regiane Bopré, hoje de tarde, pra um chá, ela vai fazer demonstração. Ataliba Leonel 3111, no Ateliê da Regiane Bopré, estarei aí na parte da tarde, agradecendo sempre demais ao carinho e audiência de todos vocês. Como é gostoso trazer aulas, assim, que o pessoal sai fazendo, e eu sei que vocês vão fazer essa bolsa. O dia só começa depois do ateliê, não é assim? Com certeza. Um ótimo dia pra vocês, beijos, e até amanhã tem mais Ateliê às 10 horas pela TV Gazeta sempre. Tchau, pessoal! Logo mais 11 da manhã, fique por dentro dos fatos da semana no Revista da Cidade. Assista agora Super Esporte, e logo após, Revista da Cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.